Bom, vamos começar então! Fala Galo! Fala Galo! Fala Galo! Fala! Fala Galo! 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 Eu não estou suportando mais! Bom, vamos de novo então, né? Tomada 182, gravando! Pô cara! De novo cara! Pô cara! Fala pessoal, tudo bem? Então, para quem não me conhece, eu sou o Thiago, eu tenho 32 anos, sou brasileiro, São Paulo, fui criado na Zona Leste, muitos anos na cidade de Tiradentes. Esse é meu canal, gente! Antes de continuar me apresentando, quero pedir para que vocês deixem aí o seu gostei, se inscreve no canal, dá uma fortalecida aí. O meu canal vai ser um canal de vlog, de muita conversa. Vou mostrar muito da área onde eu moro aqui, eu moro em Alvor. Sabia não? Na região do Algarve. Vou falar um pouco de lifestyle, dietas, treinos, para quem não sabe, eu fui obeso. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui para falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... tu é um mito! É um mito! Apesar de ter 32 anos, sou considerado jovem ainda, né? Passei dessas fases aí. Eu tenho muitos amigos bem mais novos, então eu quero poder trazer para vocês aí alguma coisa que agregue vocês, né rapaziada? Hoje em dia a gente vê que o mundo tem tanta gente que faz entretenimento bom, mas alguns que influenciam para o mal, né? Bom, eu consumo muito Youtube, eu consumo muitos Youtubers... Oi Buma, dá oi pessoal Buma, dá oi aqui. Então, eu consumo muitos Youtubers fantásticos, pessoas maravilhosas. E eu quero poder fazer um pouco desse... do que eu assisto também, da minha forma. Minha cachorro está dando oi para vocês. Quero trazer da minha forma para vocês, da minha forma de ver o mundo, da minha forma de ver as pessoas, da minha forma de se relacionar com as pessoas. Sou casado, casado há quase dois anos já. Minha esposa agora está trabalhando, mas daqui a pouco ela participa do canal. E... principalmente o que ela traz sobre isso aqui, olha. É... Meu canal vai ser forte em todas as coisas que eu gosto. Futebol, filmes, videogame, séries... É... o mundo maromba, porque eu sou marombeiro. Sou natural, mas gosto muito de... Uma bomba para não... Sou natural mais. Sou natural. Não faço uso de... Das paradinhas, né? Ainda. Vamos à droga, desgraça! Aqui, olha. Que cachorro mais gostosa do mundo, olha. Dá oi para as pessoas, olha. Para lá. Inscreva-se no canal do meu pai. Deixa o seu sininho. Deixa o seu gostei. E... Tchau! É... Como eu disse... Eu gosto de... Vai ser um canal de lifestyle, né? Vou mostrar um pouco da minha vida para vocês. Vou mostrar um pouco das minhas experiências. Mas o principal que eu vou falar é sobre isso aqui. Sobre... Sobre... Aquilo que eu mais amo. Que é... A Palavra de Deus. A gente tem vivido num mundo em que... Muitas pessoas... Que se dizem... Homens e mulheres de Deus. Têm desvirtuado a Palavra. O benefício próprio. Como... Conchavo político. Para ficar rico. Para ter poder. Para conduzir as massas. E eu vou confessar para vocês que isso... Encheu meu coração de ódio. E me afastou muito. Da... Da Palavra de Deus e... Consequentemente do Senhor, né? De mim. E... Jamais eu posso abandonar... Quem me escolheu primeiro, né? Jamais eu posso abandonar... Quem me amou primeiro. Quem me buscou. Não que eu quisesse... Até porque... Mesmo que eu quisesse... Eu jamais eu poderia abandonar Deus. Se você é escolhido do Senhor... Você jamais vai conseguir abandoná-lo. É... Só... Falando aqui... Deixando um verso... Aqui para vocês... Espera aí rapidinho... Dois mil anos depois... Se você é escolhido do Senhor... Você jamais consegue pedir Deus. A Palavra de Deus em Isaías 1, 18... Diz assim... Vinde... E pois... Arrasoemos... Diz o Senhor... E ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata... Eles se tornarão brancos como a neve... E ainda que sejam vermelhos como o carmesim... Se tornarão como o lã... Então assim... A gente não... Jamais... Quem experimentou da graça do Senhor... Quem... Conhece... A bondade... Do Senhor... Conhece... A Palavra de Deus... Conhece... O que é boa teologia... O que é boa doutrina... Ele nunca vai... Fudir do Senhor... Mesmo que o seu coração esteja... Cheio de ódio... Consumido por tanta coisa que o mundo tenha acontecido... Não estou falando do mundo... Das pessoas que não são cristãs não... Estou falando do meio... Dos cristãos mesmo... Estou falando daqueles que... Usam o nome do Senhor para... Acabar com a boa fé... E destruir as pessoas... Você... Tem um Deus que ele... Te escolheu primeiro... Ele te ama... Eu quero te convidar para... Esse canal aqui... Onde eu vou falar de várias coisas... Mas... O principal vai ser Deus... Porque... Hoje... Eu tenho... Quase tudo o que eu sempre quis... Pra não dizer tudo, viu? Mas... É a fase da minha vida onde eu estou... Um pouco mais distante de Deus... E isso não é legal... E... Quero te convidar para estar comigo aqui... Participar da minha vida... Do meu lifestyle... Mas... Chegar mais perto de Deus... Tá bom? Um beijo... Um abraço... Fique com Deus... E até a próxima!